Olá, 26 pessoas e 4 entidades receberam a medalha da Ordem do Mérito Cultural 2014. A condecoração foi entregue no Dia Nacional da Cultura, 5 de novembro. É uma homenagem àqueles que contribuíram para valorizar a cultura no país. Veja como foi a solenidade realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Convidamos para conduzir a entrega da Ordem do Mérito Cultural 2014, Roberta Nobre e Antônio Pitanga. Sejam bem-vindos à cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural 2014. Uma condecoração outorgada pelo Ministério da Cultura, conforme decreto 1711, de 22 de novembro de 1995, a personalidades, órgãos e entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, que se destacaram por suas relevantes contribuições à cultura. Convidamos a ministra de Estado da Cultura, Marta Suplicy, para realizar seu pronunciamento de abertura desta cerimônia. O nosso desafio era a fome. Hoje, o brado é por outro tipo de alimento, o da alma. E a cultura é esse alimento, nossa principal riqueza e a diversidade que forma a nossa identidade como país. A Ordem do Mérito Cultural é um instrumento que o Ministério da Cultura e a Presidência da República tem para graciar aqueles que se destacam na sua representatividade, talento extraordinário ou simbolizam nossa riqueza cultural. Ao reconhecer essas contribuições à Ordem do Mérito Cultural, ela colabora para o engrandecimento da nossa cultura e presta merecida homenagem aos que a constroem no dia a dia. Esse ano, nós temos 30 graciados, entre pessoas físicas e instituições. E nossa homenagem especial é a duas mulheres incríveis, Janira da Mota e Silva e Lina Bobardi. Quem nunca se deslumbrou com a arquitetura do MASP, que é o cartão postal de São Paulo? Foi imenso o legado de Lina Bobardi. Sobre Janira, o Jorge Amado costumava dizer, é a nossa própria terra. O chão, onde crescem as plantações, o terreiro da macumba, as máquinas de fiação, o homem resistindo à miséria. Cada uma das suas telas é um pouquinho do Brasil. Ambas, nas suas artes, contribuíram na formação da identidade brasileira. E se ainda estivessem conosco, elas completariam um século neste ano de 2014. Bom, o Brasil se transformou, reconheceu a sua riqueza cultural e nesses dois últimos anos passou definitivamente a permitir a inclusão através de editais específicos para negros, para jovens, para mulheres, para indígenas, para ciganos, LGBTs, toda a diversidade brasileira. Junto com os pontos de cultura, que hoje tem a lei da cultura viva aprovada, nossas raízes ficaram fortalecidas e encontram possibilidades hoje muito maiores de expressão e crescimento. O acesso ao consumo cultural dá um salto, eu diria sem volta, com a aprovação do Vale Cultura para os trabalhadores. É inexorável a sua expansão e os acordos trabalhistas deste final de ano já o mostrarão. No cinema, o investimento no Brasil de todas as telas levará o país, Manuel Rangel, nos próximos anos a ser um dos grandes no setor audiovisual. Com 87 céus das artes e esportes já concluídos e trabalhando como centros de formação artística e descoberta de talentos, estamos abrindo oportunidades nos pontos mais longínquos do Brasil. A Secretaria de Economia Criativa, fortalecida, abre as portas do Ministério para o século XXI, enquanto o IFAM, com o PAC das Cidades Históricas lançado pela Presidenta da República recentemente, recupera o nosso patrimônio. Comemoramos o sucesso da terceira Conferência Nacional de Cultura e a teia da diversidade que ocorreu em Natal. Nossa presença internacional e os muitos encontros na América Latina e também o país, como o país homenageado nas feiras do livro de Frankfurt, de Bolonha, a atuação marcante nos festivais de teatro em Bogotá, em Avignon, Edimburgo e a exposição de Portinari em Paris, no Grand Palais, que tem mostrado um Brasil com talento e riquezas desconhecidos. Com a aprovação das leis estruturantes, consolidamos uma política de Estado da Cultura, que vai da aprovação do Vale Cultura, o Sistema Nacional de Cultura, o Marco Civil da Internet, a Lei da Fiscalização do ICADI, a PEC da Música, a Cultura Viva, que nos colocam num novo patamar para o acesso, produção e fruição de cultura no país. Ontem, comemoramos o envio do Tratado de Marrakech ao Congresso Nacional, grande vitória brasileira que democratiza o acesso à cultura para pessoas com deficiência visual. Eu quero agradecer a cada um de vocês que hoje aqui se encontra para receber o mais importante título da cultura brasileira, pela dedicação de suas vidas a seus importantes trabalhos, criações, composições e obras que ficarão marcadas para sempre na história da produção cultural brasileira. Vocês são a nossa cultura, cada vez mais pujante, cada vez mais criativa, a expressão maior de nossas raízes, o grande legado do nosso país e do povo brasileiro. Obrigada. A Ordem do Mérito Cultural 2014 está homenageando duas grandes artistas, duas grandes mulheres, no ano em que, comemorando o centenário da data dos seus nascimentos, a pintora Dejanira e a arquiteta Lina Bobardi. Dejanira da Silva Mota nasceu em Avaré, São Paulo, no dia 20 de junho de 1914 e faleceu no Rio de Janeiro em 31 de maio de 1979. Pintora, desenhista, ilustradora, cartazista, cenógrafa e gravadora. Como pintora, habito as ricas vertentes populares do Brasil, passando pelos sítios nacionalistas de mestres como de Cavalcante e Tarsila do Amaral. Tenho raízes plantadas na terra, não traio minhas origens, nem me envergonho de ser uma nativa. Confio no desenvolvimento de uma arte autenticamente nossa. Assim, Dejanira definiu sua arte como pintora, como artista que trouxe para suas telas o nosso Brasil. Aquilina Bobardi nasceu em Roma em 5 de dezembro de 1914 e faleceu em São Paulo em 20 de março de 1992. Arquiteta, designer, cenógrafa, editora e ilustradora. Em 1946, casa-se com o crítico historiador de arte, Pietro Maria Bardi, com quem viaja para o Brasil, onde o casal decide se fixar. Quando a gente nasce, não escolhe. Nasce por acaso. Eu não nasci aqui. Escolhi esse lugar para viver. Por isso, o Brasil é o meu país. Duas vezes. É minha pátria de escolha e eu me sinto cidadã de todas as cidades, desde o Cariri ao Triângulo Mineiro, às cidades do interior e da fronteira. Assim, Lina Bobardi se referiu à sua ligação profunda com o nosso país, onde realizou inúmeros trabalhos que marcaram a história de nossa cultura. Como o projeto de criação do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, e a reconstrução do teatro-oficina, transformada em um teatro-pista. A personalidade inquieta, contestadora de Lina Bobardi, não se separa da sua obra, como definiu o crítico italiano Bruno Zevi. Lina foi uma herética em vés aristocáticas e uma esfarrapada elegante, uma subversiva circulando em ambientes luxuosos. A estas duas artistas, bravas mulheres, que fazem parte da nossa história cultural, neste ano de seus centenários de nascimento, a homenagem da Ordem do Mérito Cultural 2014. Queremos registrar o centenário de nascimento de outros grandes nomes da nossa cultura, a quem também homenageamos neste momento. Orlando Vilas Boas, sertanistas e indianistas. César Guerra Peixe, compositor. Miroel Silveira, diretor e crítico de teatro. Silvio Romero, crítico literário, poeta, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Lupicínio Rodrigues, compositor. Augusto dos Anjos, poeta. Iberê Camargo, pintor e gravador. Queremos registrar o bicentenário de morte do nosso mestre do barroco brasileiro, o escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, patrono da arte no Brasil. Nesse momento em que a cultura brasileira está sendo homenageada através desta cerimônia da entrega da insígnia da Ordem do Mérito Cultural 2014, queremos lembrar os nomes de profissionais que foram decisivos para a vida cultural do nosso país e que partiram. Paulo Goulart, ator. Nelson Nede, cantor. José Wilke, ator e diretor. Marli Marley, atriz, diretor e ex-vedete. Max Nunes, humorista e diretor. Marlene, cantora. Aluísio Ferreira Gomes, canarinho, ator e humorista. Regina Lani. Ivan Junqueira, escritor. Luiz Cláudio Marigo, fotógrafo. Nicolau Cevchenko, professor. Rubem Alves, escritor e educador. Eduardo Coutinho, cineasta. João da Gama, figueira Lima, o Lelé. Parceiro de mestres como Oscar Niemeyer e Dacir Ribeiro. Jair Rodrigues, cantor. João Baldo, escritor. Rosemarie Muraro, escritora e militante feminista. Ariano Suassuna, mestre do teatro e da literatura. Isaurinha Garcia, cantora. Hugo Carvana, ator, diretor, roteirista. Gabriel Garcia Marques, escritor colombiano, prêmio Nobel de literatura, em 1982. Iniciaremos, nesse momento, a entrega das condecorações. Classe, medalha, para as seguintes instituições que se destacaram no panorama cultural em 2014. Escola da Gente. A ONG Escola de Gente, comunicação e inclusão, trabalha para que as sociedades sejam inclusivas e sustentáveis. Também para as quase um bilhão de pessoas com deficiência que vivem no mundo, sendo cerca de 80% em regiões de pobreza. Convidamos a senhora Cláudia Marina Werneck, para receber a medalha de ordem do mérito cultural das mãos da presidenta da República, Dilma Rousseff. Aplausos. 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 Siranda de Tarituba Convidamos o senhor Aldo de Bulhões Lara para receber a medalha de ordem do mérito cultural das mãos do vice-presidente da República, Michel Temer. Aplausos Fundação Santa Sara Kali Convidamos o senhor Mirim de Siqueira para receber a medalha de ordem do mérito cultural das mãos da ministra da Cultura, Marta Suplicy. Aplausos 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 Convidamos a senhora Karine Serafim, representando o grupo Sena 11 para receber a medalha da ordem do mérito cultural das mãos do ministro da Educação, Henrique Paim. Aplausos 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 as seguintes personalidades. Hermano Viana, que receberá sua insígnia das mãos do ministro-chefe da Casa Civil, Aloísio Mercadante. Eliane Putiguara, que receberá sua insígnia das mãos da presidenta da República. Mestre Tião Oleiro, representado pelo senhor Gibson Machado Alves, que receberá a insígnia das mãos do vice-presidente da República, Michel Temer. Alex Atala, representado por Gabriela Rodrigues, que receberá sua insígnia das mãos da ministra da Cultura, Marta Suplicy. Oscar Metsavad, que receberá sua insígnia das mãos do ministro da Educação, Henrique Paim. Celso Frates, que receberá sua insígnia das mãos da presidente da República, Dilma Rousseff. Vange Leonel, em memória. convidamos a senhora Gilmara Bedak para receber a insígnia da Ordem do Mérito Cultural das mãos do vice-presidente da República, Michel Temer. Valeu. Mano Brown, representado pela senhora Eliane Aparecida Dias, que receberá sua insígnia das mãos da ministra da Cultura, Marta Suplicy. José Meireles, que receberá sua insígnia das mãos do ministro-chefe da Casa Civil, Aluísio Mercadante. Chico de Assis, que receberá sua insígnia das mãos do ministro da Educação, Henrique Paim. Aplausos. Aplausos. A dupla Bruni Marrone, que receberá sua insígnia das mãos do ministro da Cultura, Marta Suplicy. Aplausos. 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 Matheus Nastergalho. Que receberá sua insígnia das mãos do vice-presidente da República, Michel Temer. Aplausos. 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 Obrigado. O Brasil, neste ano, lembra também o centenário de nascimento de uma lenda da música brasileira. Um compositor que dividiu sua poesia entre a Bahia, Rio e Minas, influenciando gerações e marcando para sempre a MPB. Estamos falando de Dorival Caymmi. Cantor, compositor, pintor e até ator. Caymmi marcou com sua carreira artística a cultura brasileira. Pela sua contribuição, recebeu a insígnia da classe Gran Cruz em 2003 e recebe nossa homenagem pelo seu centenário. E para nos brindar com a música de Dorival Caymmi, convidamos a cantora Vanessa da Mata, acompanhada do músico Maurício Pacheco. Uma honra estar aqui com vocês. Eu estou fazendo uma homenagem a Dorival Caymmi, recomendada por Gal Costa. Quer dizer, eu acho que eu vou para o céu. Vamos lá. Só louco Amo como eu amei Só louco Vocês sabem, vai? Como eu amei Só louco Quis o bem que eu quis Ai, insensato coração Por que me fizeste sofrer Por que de amor Para entender É preciso amar Por que Só louco Só louco Eu gostaria de apresentar Maurício Pacheco Maurício Pacheco Excelente músico Maravilhoso Compositor Gostaria de contar uma história Já que vocês têm o poder Nesse país De transformá-lo Para melhor Uma história muito breve Eu ajudei Duas crianças a entrar na escola Filhos de uma Mulher muito simples Que trabalha para o meu pai Essas crianças Muito inteligentes E eu me sensibilizei A mãe já vivia numa Digamos que Um desânimo muito grande da vida Todo mundo diz que a educação Muda No país Depois de 20 anos É uma mentira Terrível Porque muda imediatamente Conforme as expectativas Dessa família Essa mulher Parou de beber Começou a estudar Fui supletivo E passou no vestibular Para direito E estuda direito Então Eu acho a coisa mais linda do mundo São Salvador Bahia de São Salvador A terra de nosso senhor Pedaço de terra que é meu São Salvador Bahia de São Salvador A terra do branco mulato A terra do preto doutor São Salvador Bahia de São Salvador A terra de nosso senhor Do nosso senhor do bom fim Bahia Bahia, cidade de São Salvador São Salvador São Salvador Bahia de São Salvador Bahia de São Salvador A terra do branco mulato A terra do preto doutor São Salvador Bahia de São Salvador Bahia de São Salvador Bahia, Bahia Bahia de São Salvador Bahia, Bahia Bahia, cidade de São Salvador Bahia, Bahia, Bahia Bahia, oh, Bahia Bahia, cidade de São Salmo Bahia, oh, Bahia Bahia, cidade de São Salmo Diz que o mestre de cerimônia não pode quebrar o protocolo. Mas a sensação que eu tenho como baiano, que as canções de Dorival Caymmi, que correm o mundo e não são tantas, foi para que cada um que cante e encante a sua Bahia que mora dentro do seu coração. Esse é o milagre de Dorival Caymmi. Continuando a cerimônia, na classe comendador, foram agraciadas, com a ordem do mérito cultural, as seguintes personalidades. Bernardo Paes, que receberá a sua insígnia das mãos da senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Nosso próximo agraciado, palhaço gafanhoto. Que receberá a sua insígnia das mãos da ministra da Cultura, Marta Suplicy. Obrigado. 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 Ogun Bangbala, que receberá a sua insígnia das mãos do vice-presidente da República, Michel Temer. Obrigado. Marisa Monte, representada pelo senhor José Leonardo Neto, que receberá sua insígnia das mãos do ministro da Educação, Henrique Paim. Paulo Martins, em memória, convidamos a senhora Daniela Leal Martins de Melo Rodrigues para receber a insígnia da Ordem do Mérito Cultural das mãos da ministra da Cultura, Marta Suplicy. Patrícia Pilar, representada pela senhora Anícia Garcia, que receberá a insígnia das mãos do ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante. A Ordem do Mérito Cultural promove a classe comendador as seguintes personalidades. Pinduca, que receberá sua insígnia das mãos do ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Aplausos 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 Obrigado. 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 Angel Viana, que receberá a sua insígnia das mãos da Presidenta da República, Dilma Rousseff. Obrigado. A ordem do mérito cultural admite à classe Gran Cruz as seguintes personalidades. Gênero Augusto, em memória, representada pela senhora Georgina da Silveira, que receberá a insígnia das mãos do Ministro da Educação, Henrique Paim. Obrigado. 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 Júlio Medalha. Que receberá a sua insígnia das mãos da Presidenta da República, Dilma Rousseff. Obrigado. 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 Orlando Sena, que receberá a sua insígnia das mãos da Ministra da Cultura, Marta Suplicy. A ordem do mérito cultural promove à classe Gran Cruz as seguintes. As seguintes personalidades. Washington Novaes, que receberá sua insígnia das mãos do ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Adélia Prado, representada pela senhora Lúcia de Mello Riff, que receberá sua insígnia das mãos do vice-presidente da República, Michel Temer. Com a palavra, a presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Hoje, nós estamos aqui celebrando o Dia Nacional da Cultura com a entrega da Ordem do Mérito Cultural, dia 5 de novembro. E essa cerimônia é uma cerimônia que nos permite valorizar e também reconhecer algo que é uma das nossas riquezas. Essa extrema diversidade cultural que constitui, talvez, num patrimônio tão importante quanto a nossa capacidade de construir, de criar e de produzir cultura nesse país. É com essa diversidade e, a partir dela, que nós temos o melhor da nossa matéria-prima e da nossa própria produção. As 27 personalidades e as quatro entidades que recebem hoje esta homenagem, elas expressam essa pluralidade que tanto nos orgulha. Todos são exemplos dessa mistura, mistura de sotaques, mistura de propostas, mistura de saberes, mistura de diferentes manifestações que compõem o mosaico, que somos a nossa nacionalidade e, portanto, a nossa cultura. Mulheres e homens, sem sombra de dúvida, mulheres e homens de talento. Mulheres e homens que expressam aquilo que talvez o ser humano tenha de mais caro, que é ser capaz de criar, ser capaz de expressar o que sente, ser capaz de transmitir símbolos, ser capaz de contar histórias, de fazer narrativas, artistas que representam o que nós temos de melhor, o que nos distingue e nos distinguirá no presente e no futuro perante todas as demais nações. As duas homenageadas especiais desta vigésima edição da Ordem do Mérito Cultural, Lina Bobardi e Dijanira, são manifestações e exemplos disso. Eu tenho o imenso privilégio de conviver diariamente com duas magníficas pinturas da Dijanira, que fazem o meu gabinete um espaço mais humano, um espaço no qual não só as questões de Estado, mas também a simbologia da arte brasileira está ali presente. Eu acredito que a grande artista Lina Bobardi, brasileira por opção, brasileira por escolha, produziu inovações estéticas decisivas na arquitetura nacional. Nós, mulheres, devemos nos orgulhar muito das duas, que são mulheres que venceram em profissões até então vistas ou vocações até então vistas como exclusivamente masculinas. Quanto à Lina Bobardi, eu acredito que citar apenas uma obra é exemplo de todo o seu talento. O prédio do MASP, ali no meio da maior cidade da América Latina, um prédio que parece que está flutuando naquela avenida. E a Dijanira, que além de me alegrar, alegra todo o Brasil com o fato de ter sido a maior, uma das maiores. Eu não tenho ela no meu gabinete por acaso, eu acho ela fantástica. Porque eu acho que ela interpretou a alma, as cores e a natureza do nosso país. Ela é, de fato, uma pessoa que conseguiu, através da sua técnica, da sua arte, retratar o nosso país das mais variadas formas. E eu tenho uma preferência clara pelo retrato que ela faz dos pescadores do nosso país. Quem produz cultura e faz da cultura seu modo de vida, em todas as sociedades, teve um papel distinguido. Nós devemos distinguir os nossos artistas. Essa é uma cerimônia que afirma que os artistas têm de ser, primeiro, distinguidos, detectados e, diante do que contribuíram para todos nós, têm de ser homenageados. Nesse projeto que nós iniciamos no Brasil, há 12 anos atrás, de inclusão social, não é possível deixar de considerar a prioridade que a cultura tem. A cultura, ela é um elemento estratégico para a construção de um país próspero, desenvolvido, mas, sobretudo, um país com autoestima. É da cultura que nós tiramos o orgulho que nós devemos ter desse país. É da cultura que nós tiramos também toda a nossa capacidade de ter esperança na vida e, portanto, também de ter esperança na sociedade. Nós buscamos, nesse período, implementar políticas que dessem suporte à criatividade e à inventividade dos nossos artistas. Nós estamos num processo de construção de uma política de Estado para a cultura que produzirá, produz, continuará produzindo e produzirá mudanças importantes. Por exemplo, eu começo pelo Vale Cultura, o Vale Cultura que, aparentemente, não teria uma força tão grande se você considerasse só o seu valor de R$ 50,00 mensais. Mais que diante de um país ávido de cultura, um país que quer ter acesso, através do cartão, às diferentes opções que é possível que se materialize com esse cartão, com esse único cartão, não só você engrandece a pessoa que recebe, mas também você movimenta um valor extremamente significativo, que se acredita estar em torno de R$ 25 bilhões. De outro lado, o Brasil de todas as telas, que está destinando R$ 1,2 bilhão para estimular o setor audiovisual brasileiro, o desenvolvimento, a partir disso, de projetos e roteiros e a produção e difusão de conteúdos brasileiros, valorizando a diversidade e a riqueza da cultura regional. E uma imensa consciência de que a indústria da cultura é uma das indústrias que não só forjam um país, mas que tem um elemento de alavancagem econômica muito forte. Ao instituir a obrigatoriedade de exibição do conteúdo nacional, a nova legislação de TV por assinatura ajudou a criar um mercado e ajudou a implementar oportunidades que até então não existiam. Em apenas três anos, o conteúdo brasileiro na TV paga foi multiplicado por quatro. Novos canais brasileiros e espaço para produção nacional independente em mais de 90 canais. Acredito também que implantamos legislações importantes para a produção cultural, a chamada PEC da música, isentou de impostos os CDs e os DVDs produzidos no Brasil, com obras de autores e intérpretes brasileiros, incluindo arquivos digitais para downloads e ringtones. de outros. De outro lado, o PAC das cidades históricas é uma das iniciativas que eu considero fundamentais. Nós temos de ter memória e a nossa memória está na recuperação e na preservação do patrimônio histórico nacional. São 1,6 bilhão em investimentos até 2015. Os pontos de cultura completaram sua primeira década de existência e estão sendo apoiados. Os céus das artes já começam a ficar prontos. Com a criação do Sistema Nacional de Cultura, nós transformamos o investimento nacional em cultura, em política de Estado. Esses são alguns dos exemplos de estímulos à produção cultural que nós tivemos ao longo desse período. Alguns caminhos que estão delineados, como a universalização da banda larga e mesmo a implementação cada vez maior do marco civil da internet, vão contribuir para que nós tenhamos os caminhos e as políticas mais diversificados nessa área. Nós, brasileiros, somos plurais em nossa cultura e devemos valorizar isso para que todas as manifestações, sem preconceitos, encontrem campos férteis à expansão. O Brasil se engrandece, não com as suas igualdades ou similaridades, melhor dizendo, mas é com as suas diferenças e com a capacidade de conviver e de criar a partir delas e com o devido respeito que todas elas merecem. Todos os brasileiros e brasileiras merecem a oportunidade de conhecer e se emocionar com os versos da suíte do pescador do mestre Dorival Caim, imaginando a jangada solitária rasgando os mares e a solidariedade entre os companheiros. Assim, como todos merecem a oportunidade de conhecer e se emocionar com as letras pulgentes dos rap cantados por Mano Brown, cada homenageado e cada homenageada dessa edição da Ordem do Mérito Cultural, assim como todos que vivem intensamente a sua opção pela cultura, merecem nossas homenagens. Hoje, dia 5 de novembro de 2014, mais uma vez, estamos aqui juntos para celebrar o Dia Nacional da Cultura, para celebrar a criatividade, para celebrar essa força imensa que a música, a pintura, todas as artes. e, como disse uma das pessoas que me cumprimentaram, a gastronomia, representam para o nosso país. Que a beleza seja algo do nosso povo para o nosso povo. Muito obrigada. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto